Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos com um jogo novo trata-se da demo do main no lords né o que é main no lords Marcelo main no lords é o jogo que vai subir a régua do City Builders medievais né esse jogo aqui ele cara a demo dele para vocês terem ideia deu uma lavada deu uma lavada no Farthest Frontier tá mas você não tá mais jogando Farthest Frontier teve atualização cara atualização do Farthest Frontier última que teve foi sabe só correção né então tipo os cara tem que corrigir muita coisa ainda para começar a colocar o que eles realmente querem assim mas de qualquer maneira gente esse jogo aqui ele tá um espetáculo por ser uma demo é é coisa de louco assim é tipo é é surreal como essa demo foi entregue eu não sei o que que esses caras estão querendo não tá tipo isso aqui é praticamente jogo pronto já mano isso aqui praticamente jogo pronto eu joguei ele durante sei lá cinco horas acho quatro cinco horas alguma coisa assim né para entender assim basicamente o jogo eu não tentei a fundo em mecânica nenhuma até mesmo que a gente sabe que muita coisa muda né inclusive no Farthest Frontier também o pessoal ficava reclamando ah mas a fazenda faz isso a fazer faz aquilo mas acabou mudando depois e muita coisa acabou mudando o comércio muda o jogo está em early access gente então vai mudar muita coisa não adianta ficar se matando não é atrás das mecânicas de outros jogos tem que jogar e se divertir né e o mei no lords essa demo aqui que está disponível na Steam para todos né inclusive se você quiser ir lá vai lá embaixo né eu estou gravando esse vídeo aqui para quem né para quem não tem o tempo de jogar o jogo né para os inscritos que não tem tempo de jogar o jogo para galera que quer conhecer o jogo mas não quer sabe ficar ali tentando entender como é que funciona né para galera que não consegue jogar o jogo porque não tem um PC de repente que rode ele tá então é para essa galera né mano a galera que pode jogar o jogo né simplesmente vai lá baixa e joga tá de graça é demo beleza então vamos lá o jogo não tem save game né então por isso que eu falei que eu joguei aí um outro save né mas eu fui esperto né antes de finalizar lá o outro save né eu gravei lá o pedacinho mostrando para vocês até onde eu fui né deu mais ou menos uns 300 de população alguma coisa assim mas deu deu para se divertir bastante viu por ser uma demo o negócio subiu a régua muito muito mesmo então vamos lá marcelo para de falar e apresenta o jogo aí para nós né por enquanto só tem um modo né no jogo que é rise to prosperity né mas depois vai ter mais dois modos ali para a gente conhecer melhor provavelmente assim que lançar o early access né então vamos lá nesse aqui que é só um modo de construção né um modo que não tem batalha tá não tem batalha só construção deixa eu montar uma banderola aqui pronto montei aqui uma bandeirinha mais ou menos uma torre ali né de defesa tem várias opções aqui tá para você montar o seu sua bandeira tem vários vários tipos aqui aqui de configurações várias insígnias várias partes de trás dá para você movimentar dá para você fazer dá para você trocar aqui a parte assim tá dá para você fazer o que você quiser tem muitas configurações tá mas por enquanto não importa muito deixa assim até vou deixar assim ó tem um caramujo ali no meio ali que isso mas tá bom né e aqui nós temos o né o retrato do nosso Lord né eu resolvi escolher ver aqui o esse cara aqui que ele tá com o capacete de calvo né em homenagem ao Pedro e o senhor Marcelo vai mostrar o jogo aí para vocês beleza new game vambora continue é eu não vou mexer em nada aqui tá nas exposições iniciais do jogo vamos deixar do jeito que tá e inicia-se o jogo tá ele tá com o logo de o jogo de game até que bem rápido né essa imagem aqui gente eu tenho a leve impressão de que ela eu não sei tá mas eu acho que isso aqui é uma imagem real que foi modificada né eu tenho quase certeza isso aqui é uma imagem real foi modificada é por causa dessa parte aqui ó essa parte aqui tá muito real essa parte aqui mas não tem nada a ver com o jogo tá ali é só mostrar vamos lá deixa eu dar pausa aqui o jogo já te lança no meio desse território aqui que é o seu território atualmente né ó lá que bonito seu território se você puxar o mapa para trás se você ir puxando o mapa atrás tá ele lança aleatório tá o mapa que eu joguei da outra vez é não era esse mapa aqui ele vai mudando aleatório é o mapa eu acredito que seja o mesmo deixa eu ver aqui é estranho for né não não tô vendo aqui é é eu acho que é o mesmo mapa assim acredito seja o mesmo mapa mas ele ele me jogou aqui em outro território desse mesmo mapa tá depois mais para frente provavelmente nós vamos conseguir comprar os outros terrenos tá então tem vários terrenos em volta para ser com ou dominados né comprado dominado não sabe como é que vai ser a parte da guerra no jogo mas se você rolar aqui a bolinha do mouse para aproximar e para afastar você consegue né navegar entre esses dois mapas do jogo aqui e agora vamos mudar um pequeno highlight aqui né na no gráfico do jogo né que modéstia a parte galera o bagulho é tá animal em mano o jogo tá muito bem bem feito tá se você quiser voltar para o centro da sua cidade só apertar o tê tá você aperta o tê você volta lá para o centro da sua cidade olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui tem que respeitar aqui ó olá a cara do cidadão tá feliz para caramba aí ó olha a cara desse aqui também ó cada um com sua característica própria tem mais um pedro aqui tá muito bem feitinho olha só que bacana e fora isso né ainda temos mais um detalhe tá no jogo que tipo depois quando tiver mais evoluído né eu não mostrei no jogo já avançado lá porque larga muito tá quando o jogo fica avançado esse modo aqui mas você tem aqui ó o modo de visita que permite que você dê uma olhada olha aí no seu assentamento olha aí ó galera aí ó ó que bacana pedrinha aqui no chão ou boa lá só esperando mano tá muito bonito cara tá muito bem feitinho olha isso olha isso o cesto de pão lenha os fachos de lenha ali já tudo no esqueminha e esse aqui né é o assentamento inicial onde tudo começa tá não tem muito que mostrar aqui mas eu vou tentar dar uma embrenhada ali para vocês verem mais ou menos como é que tá o jogo ele deve tá dando uma lagadinha ainda porque não tá ainda bem otimizado né mas mano já colocou muito jogo aí no no chinelo aqui ó peguei a estrada do rei aqui ó ó lá mano relevo ó tudo no esqueminha tudo bonito acredito que eu acho que não vai ter modificação de terreno no jogo tá aí eu acho que já seria um pouco demais já mais modificação de terreno acho que não vai ter não beleza vamos lá vamos para a rede e aí que o jogo tá volta aqui mano o chumau está maluco aí volta para o centro aqui pausa aí beleza vamos lá a breve apresentação da rede aqui mas muito breve mesmo tá porque a gente não sabe se isso aqui vai continuar assim né mas eu quero só para vocês terem uma ideia dos números que estão aparecendo na tela aqui tá aqui nós temos a quantidade de famílias tá isso aqui são famílias tá não são um por um tá isso aqui é a quantidade de famílias que estão disponíveis para trabalho esse aqui é a quantidade de família que estão em algum posto de trabalho já determinado tá aqui é o total de pessoas é por coincidência né são cinco pessoas separadas e cinco famílias né por coisa mas isso aqui muda tá assim que começa a construir as casas aqui muda então aqui você consegue ver todos os a a sua população né tanto os colonos né quanto é os burgueses ali porém demora um pouco tá para ter os burgueses demora um pouquinho artesão não tem não tá liberado ainda né é aqui a aprovação né do seu do seu reino começa em 50 e vai de 0 a 100 é a chance de um crime ocorrer ainda não tá liberado essa mecânica no jogo né ela fica ali 100% o tempo todo ainda não tá funcionando isso aqui não sei como vai funcionar né esse aqui é o meu lucro atual quanto eu tenho de dinheiro guardado aqui é o estoque vivo né todos os animais que eu tenho lá boi cordeiro ovelha galinha cabras tá aqui é o é um totalzão né um totalzão para você ter uma ideia de como é que tá sua situação entre comida e lenha tá ele te dá um totalzão ali de meses que você tem de comida e meses que você tem de lenha certo aqui é o seu assentamento o nome do seu assentamento mas esse local aqui também te dá acesso quando você clica aqui a um local aonde você consegue trocar o nome do seu assentamento sabe que eu não vou mudar não vou deixar assim mesmo tá porque também não vai fazer diferença não vai continuar jogando essa esse save aqui quer dizer nem tem save né mas aqui a gente veja a área de pesquisa que é separado em em galhos aqui né de pesquisa então você vai liberando para um determinado para um determinado lado e provavelmente você tipo se você libera aqui aí você talvez esse lado fique bloqueado alguma coisa nesse sentido né ou então você tem que gastar outro ponto para liberar aqui né e esse aqui dá acesso a este aqui alguma coisa vai ser alguma coisa nesse sentido então provavelmente um vai liberar o outro né mas ainda não tem nada aqui liberado e aqui também tem acesso a outras coisas ali tá vendo desenvolvimento políticas né né para quem lembra aí do do frost punk né políticas aí e produção né que deve ser pesquisas na área de produção né bem interessante isso aqui vai ser bem legal hein ó pode ver ó aqui tem é tem um desenho atrás na parte de trás ó aqui é meio que transporte ó aqui é a área de colheita deve ter algo relacionado a colheita aqui é com madeira e aqui deve ser indústria alguma coisa assim né é parece não ferreiro né ferreiro transporte é isso mesmo lá tá vendo dá para ver já dá para ter uma ideia do que vai ser na parte de trás ali dá para ter uma ideia mas por enquanto é só isso mesmo que tem aqui né aqui embaixo ele mostra para vocês alguns alguns avisos né do que tá faltando do que está acontecendo e a quantidade de famílias que estão sem casa no momento 5 essa opção aqui ela mostra para você a quantidade de recurso que você tem disponível e a quantidade de recurso que você tem total tá eu gosto de deixar nesse aqui porque esse aqui ele mostra o que você tem disponível tá se você quer ver o totalzão é só apertar aqui deixar assim ó beleza aqui são as fazendolas né nas fazendas depois a gente vai mexer com isso aqui por enquanto acho que a gente nem vai conseguir entrar nesse episódio nisso aqui tá a comida disponível total que eu tenho tenho 19 pães né a lenha total ainda não tem o carvão liberado no jogo mas ele vai ser um tipo de material também né todas as minhas toras de madeira pedra também ainda não tem disponível as ferramentas né materiais ali em geral tá os commodities também em geral isso aqui praticamente não tá usando né esse aqui e aqui é a área de equipamento dos dos soldados né aqui é o é o que você tem guardado de dinheiro isso aqui você usa provavelmente para a área militar tá essa parte aqui aqui é a coleta de anual né que o que o reino pede dinheiro para você que você tem que pagar o reino então ele fica mostrando para você que quando você vai ter que pagar no começo do próximo ano né também não está funcionando essa mecânica apesar de ter uma quest relacionada a ela mesmo se você não pagar ou pagar ela finaliza do mesmo jeito tá quest aqui a sua influência provavelmente vai ser usado depois para fazer compra dos terrenos aqui né tá vendo aqui ó você pode usar influência para comprar o terreno para pegar o terreno para você né e tem logo ao lado ali esse aqui tem a acho que a honra não é a aprovação do reino né seria os favores do reino né do reino que que ele vai dar para você então isso aqui você ainda não tá ganhando nada disso aqui aqui é o brasão né sua foto isso aqui entra naquele modo onde verifica tudo né aqui embaixo são as velocidades e aqui no cantinho inferior aqui são as estações né ele mostra algumas descrições das estações dizendo que na primavera né tem chuvas frequentes dos depósitos de de bagas ficam cheios de novo né dá para arar o solo né no verão ele faz a fará o solo não plantar né fazer o plantio no verão ali ele mostra que no finalzinho do verão ele faz a colheita né das das fazendas no outono ele finaliza a colheita né e se tiver gente o suficiente se eu não me engano eles já fazem já o tratamento do solo já né já faz lá o arado do solo já ali no final do outono também e as bagas começam a desaparecer tá em dezembro e fevereiro ali né tá mostrando ali as datas ali eu não falei né mas é primavera é de março a maio né verão de junho de junho agosto outono de setembro a novembro e inverno de dezembro a fevereiro inverno é invernão né mano morre tudo nada funciona e precisa nada funciona não né é digo né de fazenda plantação essas coisas tudo para mas eles continuam trabalhando normal e você precisa de lenha tá no inverno para não morrer congelado beleza aqui embaixo aqui são as áreas de construção então aqui nós temos as ruas né vou dar um skip aqui né mas as ruas tem umas mecânicas bem interessante de construção da rua você coloca a rua num ponto e aí você pode ó tá vendo e fazer fazer com que ela faça curvas ó tá vendo lá ó ó ó ó essa mecânica muito bem feitinho né e aí você pode modelar a rua da maneira como você quiser para ficar uma coisa mais orgânica tal você apertar o botão direito vai voltando tá aqui a parte de construção né toda a parte aqui de material bruto né madeira lenha reflorestamento caça bagas aqui a área de mineração por enquanto só tem a mina normal né que pega por aqui enquanto só o ferro mesmo né acho que eu só tenho ferro aqui disponível nessa área é ferro bagas e eu acho que eu não tenho caça né não tive caça aqui nessa área aqui inicial na outra eu tive mas tem três de bagas aqui então acho que não vai ter problema não a parte aqui de armazenamento né é o celeiro o armazém e o hit in post né que é onde o você coloca o gado aquele que carrega as coisas bem pesadas né então você precisa do do gado aí eu demorei um tempão para para aprender que o boi dava para dar para ter mais boi depois né só pode ter um hit in post né no aqui na demo mas você pode ter vários gados nele então eu demorei bastante para me tocar disso mas beleza vamos lá aqui a parte de do vilarejo né toda a parte de das moradias do comércio comércio não do seria do mercado né então aqui a área de construção de casas depois vou explicar mais ou menos poço também ainda tá desbalanceado né um poço só da conta de todas as casas é a área do mercado as barraquinhas de comida lenha e roupas né aqui a taverna eu depois vou mostrar para vocês provavelmente na no final do vídeo né e aqui a igreja tá aqui toda a parte de plantio né os campos a área da fazenda a área do curral né dos animais fazenda de de ovelhas o moinho e o pão né a padaria certo aqui a área de da indústria né onde a gente pode derreter o minério de ferro e transformar em lingotes de ferro fabricação de ferramentas né as ferramentas são necessárias aí para executar alguns tipos de trabalho específico né aqui é transforma é a casa do malte né transforma a cevada em e malte eu não entendi muito bem essa mas é isso aí vocês entenderam né é cervejaria né transforma o malte em cerveja de fato aqui a parte de mexer com a pele dos animais né com couro transforma em couro né transforma as peles em couro né e aqui a parte do seria entre aspas aí o seria tipo um tear né isso aqui seria tipo um tear que ele transforma lenha em lenha desculpa transforma lã em linha né a lã em linha e o linho em tecido né então é meio que um tear isso aqui né que na verdade para fazer o linho você precisa da da linha né então isso provavelmente vai ser rebalanceado pode ver que todas as construções só custam madeira bruta tá então isso aqui não vai ficar assim gente isso aqui provavelmente cada uma dessas aqui vai ter um tipo de material diferente para ser construído tá tudo usa madeira porque nós estamos na demo tudo vai madeira tá mas não se acostumem com isso aqui não e aqui a parte do aqui sim né a parte de do mercado né de troca né que faz a troca entre os os territórios né que a parte da troca e aqui a troca de animais né onde a gente compra e vende animais tá e por último aqui administração né onde a gente faz aqui a nossa mansão faz a parte de coleta de de impostos da da dos nossos aldeões é coleta de imposto da da igreja é do da produção de do moinho se eu não me engano tem vários tipos de coleta de imposto lá tá é esse aqui é para fazer a coleta do imposto né e esse por último é a torre que por enquanto ainda não utiliza tá então essa parte aqui tá é tudo que tem para mostrar isso aqui não tá funcionando isso aqui não tá funcionando né que seria a militar e e o recrutamento militar né só os homens podem ser recrutado né as mulheres não podem aqui é o mapa da região né que pode ser pela tecla M ou então como eu já mostrei para vocês girando a bolinha do mouse aqui e por fim né a parte aqui de tem várias opções de debug liberadas no jogo tá até mesmo que é uma demo né caso você queira ver mais a fundo as coisas tem algumas coisas liberadas eu não quis mexer em nada no debug eu queria sentir o jogo mecanicamente como ele funcionava né e é bem interessante mesmo tá e aí o jogo já te dá aqui a primeira quest vamos lá Olha aí primeira quest do jogo estabelecendo a base a um fogo do coração de cada assentamento um bastião de segurança calor e luz contra a escuridão do mundo nesta fria manhã de primavera seus homens sopram na ponta dos dedos com a respiração é seria aquela fumacinha que faz né aquela soltando a fumacinha da boca né por causa do frio mas há muito trabalho para aquecê-los à medida que ela bota começa né que o trampo começa você quase pode imaginar que houve o toque das bigornas o badalar dos sinos os gritos do mercado possibilidades ao longe o nevoeiro paira nas cavidades da terra e o mundo está quieto vigilante esperando que você escolha qual deles tornar real e aí ele pede para gente aqui construir agora um celeiro né um campo de exploração de madeira uma cabaninha de de forragem né e o armazém tá eu tenho 365 dias para fazer isso mas o que eu não faça as quest vão ser cumpridas tá mesmo que você não termine no prazo vai ser cumprida não se preocupar não tá então vamos lá aceitar né o jogo está devidamente pausado vamos soltar a pausa aqui né ele é bem lentinho na dificuldade lenta aqui na dificuldade na na velocidade lenta ele é bem lentinho bem de boa de jogar né mas é bom respeitar a sequência aí de construção que o jogo pede né então só para né a sequência digo que ele pede aqui tá não é para ir um depois o outro depois o outro não tipo você quiser começar pela casa depois você acaba ficando sem madeira tá então vamos lá vamos começar construindo aqui ó a cabana para pegar madeira ela vai ficar mais ou menos nesta posição peraí que não vou arrancar umas árvores aqui que eu não quero arrancar vou colocar isso aqui mais ou menos aqui ó para não derrubar uma árvore à toa ali ó nesta posição aqui e a galera já vai trabalhar certo aqui ó é o acampamento inicial né que é a tenda ali do do sem do sem teto né não serve para nada não tem nada dentro dela né aqui é um pequeno aglomerado ali de suprimentos que eu tenho iniciais tá e aqui é o cara importante aqui ó esse aqui é o hit in post esse cara aqui é o que carrega as coisas tá é adianta alguma coisa eu colocar dois caras aqui nesse momento acredito que não porque só tem um boi tá só tem um boi então é não adianta você tem que deixar só um mesmo que ele fica carregando um lado pô mas se eu colocar dois tá o e às vezes eles revezam tá o que tem que ser feito às vezes fazem revezamento ela e o boizão leva né ó boi tem a musculatura e tudo já leva o material para lá e vai iniciar aqui a construção vamos dar uma aceleradinha ele vai entregar ali ó fez a entrega e vai começar a construção do meu campo ali de é muito bem feito galera é tipo tá vendo lá ó o boi veio aqui ele pegou um tronco daqui da pilha tinha um tronco aqui na pilha ele pegou só ele e agora tá voltando para pegar o próximo tronco tá todas as construções é você tem que conectar elas com a rua tá então quando você clica na ferramenta da rua ali então aqui ó essa aqui é a rua do eles chamam de kings road né que a rua do rei até um tronco caído aqui ó de graça eles chamam da rua do rei né isso aqui então qualquer coisa que você conectar aqui na rua do rei você consegue é consegue comercializar né com os demais territórios então vamos lá eu vou conectar aqui ó reparem na mecânica aqui de construção de ruas ó ele permite que você ó tá vendo se eu quiser eu posso fazer isso aqui ó ó lá olha aí que bacana finaliza a construção aqui ó aí ele me deu todas as entradas em volta aqui ó eu posso conectar daqui para cá ó e fazer a mesma coisa aqui ó ó ó peraí que aquele não tá deixando que você não tá deixando eu conectar acho que é porque eu entrei com a ruazinha por aqui ó eu vou tirar a isso aqui não precisa fazer isso aqui não tá aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês como é que funciona aí ó tá vendo e agora eu conecto daqui para cá e aí tudo aqui já começa a ganhar conexão tá vendo aí tem acesso a essa área tem acesso a aqui nessa área e aquele já tá começando a fazer a minha parte de extração de madeira porque que eu peguei tão firme aqui né já de cara isso aqui porque para tudo vai madeira na demo né inicialmente aqui você constrói tudo com madeira então por isso que eu já vou pegar um pouco mais firme aqui e aí já vamos fazer aqui que é o próximo aqui que seria o celeiro então vem aqui na construção né vamos construir aqui na parte de armazenamento o meu celeirinho vou colocar ele aqui mesmo não tem problema tá vendo já conecta automático ali a rua né depois ele pede uma cabana de de forragem né para forragem ao as bagas que elas estão aonde ó tem uma aqui ó tá você não precisa colocar de fato lá dentro tá você pode colocar tipo ela aqui ó em algum lugar nesse ponto ou então construir uma rua né ó tá vendo eu posso colocar ela por exemplo aqui e levar para o cara ir até lá para fazer a coleta da baga lá mas mas é eu não acho interessante fazer isso porque fica muito demorado o processo é melhor você já deixar que ele remova tudo né deixa eu ver se eu consigo arrumar um lugarzinho aqui ó tá vendo ali ele tá mostrando ali as bagas para gente onde tem as bagas ó então se eu colocar aqui ó eu não removo nenhuma baga só que eu vou arrancar oito árvores para fazer isso aqui ó lá certo e vamos conectar isso aqui na rua quando espeta a rua aqui e puxa ela até aqui ó perfeito temos uma uma bela estrada aqui porque eu pretendo talvez colocar casas aqui né então por isso que eu fiz uma rua meio que fica aqui reta aí mas galera falar para vocês tem muitas possibilidades tá tem muitas possibilidades vamos acelerar aqui o jogo no nível 2 vamos lá que mais que eu preciso aqui e ainda falta um armazém não é um armazém comum seria esse story house aqui ó vamos colocar ele aonde por aqui ó story house pronto ó agora aqui é o seguinte vamos lá vamos para a primeira mecânica aqui de movimentação de 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 aldeões né que no começo eu me enrolei todo e só depois eu fui entender como é que funcionava apesar de estar na cara o tempo todo mas eu não percebi que acontece cada construção que você tem tá você tem a opção ou de determinar que as pessoas fiquem trabalhando aqui tá ou você tem a opção de clicar de clicar nesse botãozinho aqui ó e permitir que eles trabalhem quando não tiverem fazendo nada ou seja quem tiver disponível por aí e não tiver fazendo nada ele pode vir até aqui e trabalhar nesse campo tá eu não tinha reparado esse botão aqui eu demorei um tempão para reparar esse botão tá mas aqui no início eu acho que é interessante botar os três sim para para trabalhar aqui tá e determinar que a área de coleta vai ser aqui ó se você não determinar nenhuma área de coleta ele vai pegar essa área em volta só aqui ó tá ali tá escrito ilimitado mas não é tá ele não vai pegar tudo em volta não tá ele só vai pegar nessa distância aqui ó em volta ele só pegaria essa árvore então vamos arrancar todas essas árvores aqui ó tá vendo as árvores que vão ser removida fica em highlight ó pronto disponibilizar e vamos acelerar agora para eles começar a remover essas árvores tá E aí você pode utilizar essa mecânica para todos tá para todos de você deixar disponível para que eles venham trabalhar quando eles não tiverem nada para fazer certo então aqui eu já mandei construir tudo que o jogo me pediu né mas tem um detalhezinho você não pode construir nada se você não tiver recurso para construir tá então enquanto eu não tiver madeira acumulada eu não consigo é aqui ó vamos lá vamos ver ele cortando a madeira aqui deixa eu ver se eu consigo pegar é bem interessante cortando a madeira porque a árvore vai realmente sendo cortada deixa eu ver se eu acho outro aqui mano tá muito bem feito tá muito legal deixa eu ver se eu consigo ir lá com o meu aqui ó vamos lá vamos dar uma olhada lá vamos dar uma verificada lá o boino lá os cara trabalhando ó eu sou o senhorzão né a minha roupa me respeita dá uma olhada aqui ó aqui ó vamos ver a árvore quando a árvore é grandona ele tá transformando em tronco aqui né mas estão transformando em tronco quando a árvore é grandona da pavela diminuindo na área onde eles estão batendo machado é muito bem feitinho certo o boi continua trabalhando ali ó tá vendo ali ó eu tenho quatro pessoas é que estão com áreas de trabalho determinadas tá quem são essas quatro pessoas o cara que tá aqui o boi e os três que estão trabalhando aqui tá e tem um disponível para fazer outros serviços tá deixa eu ver se já construiu aqui ainda não né mas eles já estão construindo construindo aqui vamos ver um pouquinho mais lento para não perder né todo o processo de construção tá vendo faz primeira base ó tudo certinho faz primeiro alicerce ali coisa linda de papai não pode pode menosprezar não gente eu gosto tá bem feitinho certo então eu tenho um livre ainda tá e aí eu comecei já acumular madeira já tenho quatro de madeira já disponível tá agora com essa madeira disponível o jogo ainda não pediu mas ele vai pedir para que eu construa casas tá para essa galera começar a morar então eu tenho que ter pelo menos cinco casas porque são cinco famílias diferentes então cada casa é uma família tá então se você quiser aumentar sua produtividade você precisa de um monte de casa tá basicamente é bem basicamente é isso tá você pode ou fazer linha reta ou você pode fazer orgânico da maneira como você quiser mas para fins didáticos né eu vou fazer retão para cá eu vou fazer aqui já dois lotes de casa aqui um para cada lado trazer até aqui certo como é que funciona isso deixa eles pegarem mais madeira que aí eu já construo todas as casas de uma vez cada casa vai dois se eu não me engano aqui na área de cada casa vai dois é isso mesmo vocês acumularem mais madeira aqui cada construção tem o seu próprio depósito tá então por exemplo aqui no na madeireira aqui né tem 28 espaço para 28 troncos então ele tá armazenando ali ó então quando eu tiver 10 troncos armazenado eu posso construir cinco casas lá beleza tenho 10 troncos como é que funciona a mecânica da casa agora meus amigos agora que vocês vão se arrepiar tudo se liga na mecânica de construção de casas do jogo tá vamos aqui na construção então reparem que aqui em cima aqui ó ele tem um quadradinho ali ó esse quadradinho demonstra quando você vai ter que determinar uma área para ser construída dentro tá então as casas do jogo elas são construídas dessa forma mas olha só que interessante tá eu vou determinar que eles construam comece a construir aqui ó tá sempre os dois primeiros pontos que você marcar vão ser os pontos aonde vai ser a frente das casas tá então eu marquei de lá para cá então aqui vai ser a frente das casas vamos ver se aqui vai dar cinco casas tá eu vou determinar essa área e vou ter determinado aqui para cá deu quatro né deixa eu ver deu quatro caso vamos diminuir aqui um pouco e vamos puxar um pouco mais para cá aqui deu quantas casas aqui agora deu uma mais por isso que não tá dando tá faltando um de madeira ainda mas eu quero só cinco casas por enquanto acho que aqui né ele meio que me dá uma ideia de quantos são porque ele vai ele vai tá vendo ele vai pingando para mim ó um aí tá vendo ó dois três quatro acho que é aqui ó cinco ó acho que é de dois em dois não não foi ainda não entendi direito como é que funciona tem atenção ou é e eu só cliquei errado o último aqui ó acho que é aqui ó é isso mesmo lá tá vendo ó e aí eu determino a área de casa aqui reparem que as casas que eu construí aqui elas não me deram nenhuma opção de nada mas conforme eu vou puxando para cá aí reparem que aparece ali uma cruzinha ali aqui em cima ali aquela cruz ela determina o quintal da casa é uma casa onde ela vai poder produzir outras coisas tá essas primeiras casas aqui eu vou eu não vou produzir nada vou deixar normal tá essas primeiras casas aqui vou deixar as normais assim põe para construir beleza aqui eu preciso dar cinco casas para iniciar certo só que desse outro lado aqui eu já vou espetar mais cinco casas certo virada para dentro lá de dentro e eu vou puxar um pouco mais para trás desse lado aqui ó vou puxar até aqui ó daqui até ainda não tenho material tá tem que juntar dez troncos beleza certo vamos lá vamos acelerar que é um pouco lento tá velocidade um é um pouco lento então não a coisa não acontece deixa eles ir construir a casa aqui rapidinho constrói nessa velocidade aqui tá lá quest completada liberou a quest número dois vamos dar uma olhada o início humilde um começo humilde né seus suprimentos estão secos e seguros e a primeira etapa do trabalho está concluída as histórias que seu povo conta ao redor da fogueira são sobre os muitos perigos do mundo de feras e das pragas contos estranhos sobre raposas que vão em peregrinação ou pequenas criaturas que fiam o ouro do pôr do sol ao nascer do sol eles contam essas histórias para dar nomes comuns aos seus medos filhos em breve eles vão ensinar essas histórias para seus próprios filhos é hora de trazer esposas e filhos para o assentamento agora que eles podem se abrigar em casas adequadas para que suas terras prosperem e cresçam vocês precisam não apenas de trabalhadores mas de famílias olha aí aí o jogo começa agora o nosso assentamento começa a ser montado então o jogo pede para que construímos ali um poço né e cinco é burger burger plot seria o lote burguês né é é meio estranho porque assim no assim os colonos eles eles não vivem nos nos burgos né os colonos eles vivem no campo né mas tudo bem né dá licença tem essa poética aí né vamos aceitar aqui daí eles vão começar a construção porque que eu tô falando isso porque isso aqui seriam as casas dos burgueses tá mas esses caras que são os trabalhadores aqui eles não são burgueses tá eles são a classe trabalhadora né eles são os que mete a mão na massa os burgueses eu vou mostrar para vocês no final do vídeo é quando libera a casa nível 2 que aí libera os burgueses e eles sim podem ter profissões um pouco mais avançadas né se não me engano libera lá ferreiro é alfaiate se não me engano alguma coisa assim tá mas tipo por enquanto demora muito para você liberar os burgueses e essas casas aqui são as casas dos colonos normais tá são lotes para colonos normais vamos acelerar aqui o jogo enquanto eles vão construindo ali deixa eu comentar com vocês a respeito do da estocagem de material como é que funciona ó aqui nós temos a área de do celeiro né já estamos em maio já hein e aqui nós temos a área do do armazém geralzão né como é que funciona se eu diminuo a velocidade não vou me lascar aqui como é que funciona isso aqui eu demorei para perceber mano nossa como eu demorei para perceber isso aqui ele funciona da seguinte maneira é esse aqui parece que a área ilimitada tá funcionando que eu não sei se é porque eles estão trazendo automaticamente para cá o material tá mas você pode escolher a área que você quer que ele pegue as coisas então por exemplo ponta aqui ó tá então pego aqui tá vendo seleciona essa área aqui tudo que tiver dentro dessa área aqui eles vão trazer para cá mas quem vai trazer ninguém porque não tem ninguém selecionado aqui ó mas só que se eu selecionar essa opção aqui ó de trabalhadores que tiverem disponíveis para pegar material e trazer para cá aí um trabalhador vai vir até aqui e vai pegar o material e vai entregar aqui dentro sem eu não precisar determinar é especificamente que fique pessoa aqui parada esperando por recursos tá e aqui a mesma coisa seleciona aqui e eles fazem todo esse trampo aí vamos acelerar eu tenho quantos beleza 10 ainda vamos determinar mais uma área aqui para extrair madeira pode extrair madeira dessa área aqui tem mais um aqui que eu acabei nem usando no meu outro save que é esse cara aqui que é o reflorestador deixa eu usar ele aqui agora que eu não sei nem como é que trabalha com ele tá vou colocar ele aqui ó vamos tentar reflorestar essa área aqui ver como é que fica né já que eu vou puxar para o lado de cá e o meu coletor de bagas aqui como é que tá beleza ele vai trabalhar nessa área também tem 112 bagas aqui ó eu determino essa área aqui para ele aqui seria interessante sim eu mandar uma pessoa tá vendo eu fiquei sem ninguém disponível para trabalhar então que eu vou fazer eu vou tirar um dos caras que tá aqui na coleta de árvore vou tirar um deles para para ele ir lá coletar as bagas ó que isso aqui é mais comida por meus aldeões aí aumentou o nível do meu do meu assentamento ganhou um ponto de desenvolvimento mas não serve para nada né o ponto de desenvolvimento lá tá vendo tá aqui ó a gente usaria provavelmente ele aqui ó para desenvolver alguma pesquisa específica né alguma política uma produção também tem essas opções aqui mas por enquanto né não serve para nada daqui nesse modo Marcelo como é que faz para aumentar a população então agora para aumentar a população é só ir construindo casas tá provavelmente vão ter mecânicas de felicidade no jogo alguma coisa nesse sentido porque quando você clica para construir aqui ó ele mostra para você vários layers tá um dos layers é o layer de água né mas o poço ele tá desbalanceado ainda inclusive eu tenho que construir um poço né que ele fica aqui nessa área aqui ó eu posso construir em qualquer lugar tá o poço é que só não tenho eu só não tenho recurso né falta madeira mas você pode construir em qualquer lugar que ele vai dar água para todas as casas não importa onde esteja mas provavelmente não será assim né provavelmente ele vai ter uma área de ação tá é eu ia falar para vocês da felicidade aqui ó ele tem vários layers aqui para você de plantio e o último aqui é cheiro é cheiro acho que vai ter alguma mecânica parecida com a do farthest frontier de de atratividade do local né por enquanto fica tudo no máximo né aqui pode ver que tá tudo verdão né mas eu acho que isso vai mudar né vamos acelerar aqui que esses cara precisa pegar madeira para nós ó construiu aqui o reflorestador só pode trabalhar uma pessoa no como reflorestador vamos colocar ela aqui e libera mais um aqui ó da coleta de e este cara aqui vamos colocar para ele reflorestar essa área aqui ó vamos ver como é que qual que é a velocidade que isso acontece vai tá plantando já tá plantando ele tá batendo com o pé deixa eu diminuir a velocidade que eu quero ver o que que ele tá fazendo é uma pá é tá bom né então tá ele tá avisando aqui tá faltando o poço tá por isso que tá assim vamos construir o poço aqui rapidão colocar ele tipo aqui assim ó qualquer lugar que pôr não vai fazer diferença tá e vamos acelerar pode ver que eu sempre deixo um disponível tá eu sempre deixo um cara disponível aqui até a gente ter mais famílias agora ó de comida eu tô com 41 41 bagas e três pães ou seja eu tô já já gastei praticamente todos os pães de quando a gente começou e ainda tem 69 bagas lá guardadinhas a quest completa residencial e aí chega mais uma mensagem vamos lá vamos ler acho que essa aqui é a última mensagem tá da das quests é conforto e conveniência enquanto você caminha pelo perímetro inspecionando sua aldeia com orgulho uma mulher passa por você ela está quase dobrada sob o saco ou seja né ela tá carregando muito peso ela tá dobrada tá a corcunda você pergunta quanto tempo ele está andando e ela lhe diz que leva meio dia para conseguir tudo que precisa para sua família dos caçadores e fazendeiros que cercam a aldeia se houvesse um mercado onde seu povo pudesse adquirir comida roupas e lenha eles seriam mais felizes teriam mais tempo para outros trabalhos aí vem mais uma quest aí para gente né que é exatamente construir né é três casas de burguês mas essa coisa que é muito avançada para essa situação atual do jogo tá demora muito tempo você conseguir isso aqui ó três casas de burgueses demora muito tempo tá é e os três tipos de de barraca né a barraca de de comida a barraca de lenha e a barraca de roupas vão aceitar são 1825 dias tá para fazer essa quest vocês têm ideia de como demora para conseguir isso aqui ó vamos aceitar tá velocidade normal estamos em junho né então eu já preciso começar a me preocupar já talvez com a lenha né aprovação também baixa ali minha aprovação tá eu já tenho que começar a me preocupar com a lenha então vamos lá vamos fazer mais casas que eu preciso começar a ocupar todos esses locais aqui com gente para trabalhar né eu só tenho por enquanto um de madeira disponível vamos acelerar aqui ó e aí eu vou começar a disponibilizar mais gente para trabalhar ó pode ver que tá aumentando a quantidade de gente ó tá vendo ó já tenho agora sete pessoas tá vendo e quatro oito homens e quatro mulheres não tem crianças no jogo aparentemente né criança só serve para comer tá vendo não para de subir ó só que tá aqui que tá faltando tá faltando casa né para que eu tenha mais famílias de trabalhadores disponíveis então aqui aumentou a quantidade de gente mas não aumentou a quantidade de famílias porque faltam casa então vou disponibilizar mais uma casinha aqui para gente ir aumentando né esse poder aí econômico acho que aqui eu consigo construir mais uma eu quero fazer essa aqui um pouco mais esticada não não dá né tem que ser no mínimo dois assim ó é porque esse aqui deu uma né ficou um pouquinho menor ó mas aqui dá vou puxar grande que esse aqui vai ter quintal puxar daqui peraí que o estranho ah ficou pequeno demais para ter opa ficou não peraí que mostrou ali ele mostrou aqui ó como é que ficou pequeno demais mano ele tá falando que tá pequeno demais para ter uma casa aqui dentro tá vendo dentro desse desse lote aqui ó na esticada para cá tá vendo tá tá meio bugando aqui mano vamos ver para cá também não para cá aí ó aqui ele permite não sei porquê então tá vamos fazer mais uma casinha aqui sem problema tá e acelera deixa ele construir para aumentar mais uma família de trabalhador e a gente colocar mais gente aqui ó para pegar madeira tá vendo já ficou girando ali ó avisando que vai mais um vai pegar madeira vamos determinar a área de corte mais para cá eu queria ainda mostrar para vocês a parte do mercado mas eu não sei se vai dar mano que é muita coisa puxar para cá a rua puxa rua para cá aí assim linha reta certo lá aumentou seis famílias agora deixa ó já dá para construir mais duas casas tá aí aí você vai aumentando as casas na moralzinha tudo dá certo então aqui eu consigo construir mais duas casas né aí não vai dar porque eu peguei a área da outra casa ali ó aqui mais duas casas e isso garoto aí tá aí beleza agora sim então o que que acontece Qual que é a mecânica interessante aqui agora disso aqui que eu tenho o quintal clicando nessas casas aqui ó eu posso determinar que essas pessoas aqui elas exerçam algum tipo de atividade econômica para para o nosso assentamento tá no caso aqui eu posso plantar vegetais mas tá vendo ali que tá pedindo uma ferramentinha né esse que é o problema tá mas assim que você disponibiliza as ferramentas de uma maneira muito fácil que eu vou mostrar para vocês aí você pode colocar todas as casas para plantar a cenoura né os vegetais em gerais e aí você não tem mais problema com comida tá pelo menos durante a demo aqui eu não tive problema nenhum com comida só plantando vegetais no quintal tá o resto foi só foi só fui levando só bem na manha tá então como é que você faz para disponibilizar isso aí eu vou usar essa ferramenta que eu tenho aqui tá só para vocês ver como é que funciona tá vendo eles fazem uma uma hortinha no fundo de casa ali ó tá mas ou eles não ficam disponíveis para trabalhar tá quando eles estão trabalhando na horta dentro de casa vamos lá como é que faz Marcelo para resolver esse problema da comida aí pelo menos aqui na demo né aqui ó esse aqui é o local você vem aqui constrói uma mina aqui em cima para pegar o minério do ferro dessa forma certo vamos determinar aqui encaixar aqui mesmo beleza e aí que você precisa além da mina tá você precisa dessa área da indústria aqui ó você precisa derreter né esse metal que vai sair daí certo e depois você precisa fazer aqui o local aonde você vai transformar ainda não tenho ainda a madeira tem que esperar falta dois caramba as árvores já cresceram aqui ó o reflorestador é brabo hein olha aí ó caramba bicho talvez depois fazer um esqueminha aí para ficar produzindo sem parar né eu achava que eu não sabia que o reflorestador era tão bruto assim colocar talvez dois reflorestador e deixar três desse aqui no mesmo local talvez seja quente pelando hein não sei tá não dá para definir esse tipo de mecânica ainda né no no a demo é impossível vamos acelerar aqui estamos em agosto eu preciso me preocupar com o que em agosto com comida e com combustível ali deixa eu peraí 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 ó tá vendo aqui já acabou as bagas ó só tem 15 aqui o cara que tá aqui vamos mandar ele para outro lugar pegar baga onde mais que tinha tem mais baga aqui ó só que aqui já ficou longe né tem mais baga aqui ó a gente pode colocar mais dois cara para ajudar porque senão a gente vai ficar sem comida né porque não tem a caça aqui ó né e aqui a fazendinha ela só funciona fora do inverno tá chega no inverno a os vegetais não não produz tá igual a horta normal do jogo setembro já acabamos de entrar no outono então tem que tomar cuidado solta a pausa Marcelo e vamos construir o campo aqui de pegar lenha aqui ó extração campo de lenha esse aqui eu nossa eu fiz uma cagada quando eu comecei a jogar que eu não tinha me tocado eu achava que ele cortava o tronco e transformava em lenha mas não é tá ele pega a árvore direto e transforma em lenha e eu fiquei um tempão sem produzir lenha porque eu não me toquei que ele não usava o tronco tá ele usa ele derruba a árvore direto vamos acelerar aqui deixa pegar mais madeira aqui ó que legal quando você clica nas pessoas que estão trabalhando no determinado local o jogo mostra para você exatamente para onde por onde eles estão se movimentando para ir buscar tá eu não vi nenhum aumento de velocidade por eles passarem pelas ruas não tá por enquanto pelo menos eu não vi nada nesse sentido mas é bom ir pegando os berries aí que se não já já eu vou me lascar porque vai começando a diminuir a quantidade de berries até chegar no inverno e aí quando chega no inverno para de vez ó já tenho bastante madeira já então agora eu posso fazer aqui a cabana de pegar lenha que vai ficar mais ou menos aqui ó ainda chegou a plantar uns vegetais ali no quintal ó construí ela aqui ó não é que vai tirar não quero tirar árvores desnecessariamente aqui construí aqui lá que bacana vamos ver aqui com o nosso cidadão aqui aí ó a hortinha e isso pisa na horta Marcelo mó trabalho tá plantando rabanete hein olá a não é cenoura porque a cenoura tá com a cabecinha para fora aqui outro tipo de planta de plantação aqui mas são vegetais em geral né olha lá estão lá no final ó respeita seu senhor respeita respeita rapaz vira as costas para mim não olha lá você tá arando fora da sua propriedade aí viu vai tomar a multa da prefeitura e essa árvore aqui ficou meio bugado hein essa árvore aqui tá meio estranha mano muito legal muito bacana essa câmera aqui isso é louco bem feitinho demais vamos lá olha aí ó já entramos em outubro né falta dois meses para o inverno esse rapaz aqui ó rapaz que vai ficar cortando lenha para gente ó vamos determinar essa área aqui para ele ó corte de lenha né ele vai produzir bastante lenha aí deixa eu ver se eu consigo tirar alguém daqui ó e ele foi lá já tá lá tá agora ó já tem um específico aqui para começar o corte de lenha né eu não sei se 20 de lenha daria né eu tenho 15 de madeira sobrando vamos lá vamos aumentar essa quantidade de gente na vila e antes de finalizar o episódio eu só queria mostrar para vocês mais duas casas aqui né assim aí a parte do mercado será que dá tempo ainda de mostrar necessariamente eu é eu acredito que o mercado tem que ser colocado na estrada do rei tal não testei não colocando tá mas eu acredito que sim tá aqui porque aqui os viajantes que passam pela estrada do rei eles não passam por essa rua aqui tá eles passam por essa aqui ó então acho que aqui realmente meio que obrigatório construir na estrada do rei se você quiser tá vendo aqui ó esse cara aqui ó passando aqui ó ele tá indo pegar coisas em algum lugar cadê para onde ele tá indo tá dando um rolê aí ali mano tá vendo dá para ver eles eles se movimentando pelo mapa tentar acelerar aqui o jogo para mostrar para vocês eles se movimentando lá tá vendo olha esse movimentando para lá e para cá lá bom enquanto eles vão fazendo ali tem também mais uma coisa aqui que vocês podem construir na estrada do rei que ainda relacionado a a parte do do dos mercadores né que é esse aqui ó que é o o estoque vivo né seria os animais então colocar ele tipo aqui assim ó e aí este cara aqui é o cara que você consegue comprar os bois tá você tem que ter dinheiro é claro né você vai pagar acho que 10 em cada boi tá e aí esses com esses bois aí você consegue realmente dar um boom tá de desenvolvimento na sua cidade tá porque tem determinados materiais que só são transportados com boi como por exemplo né aí ó vocês estão vendo aí a tora sendo transportada a casinha vai fazer mais duas casas né que vai me dar mais possibilidades ainda eu acho que não vai ter comida suficiente não para essa galera viu 51 outubro e o pior não é isso pior que eu não tenho outras opções de comida nesse mapa no outro mapa eu tinha caça né e a caça me deu muita comida é até eu ter minha própria produção de comida né até eu tenho minha própria plantação mas aqui não tem então acho que talvez eu tome o gg aqui tá vamos acelerar para ver o inverno como é que vai ser o cara já tá coletando lenha e cortando ó só que o jogo fica muito rápido assim né vamos esperar ele voltar para ver a animação ali cortando lenha aí garoto deixa eu ver como é que tá trabalhando é você tá errando né aí é boa olha que pega o facho leva para lá e estoca bonito bem feitinho galera esse episódio aqui tá começando a ficar grande demais deixa eu só mostrar para vocês algumas coisas aqui bem básica bem por cima né vocês viram que o jogo mano aí é muito bom né você já tá repararam isso né que é quem é part of frontier né nesse city builder medieval na né na na fila do pão aqui quem mano vai ter que comer muito feijão part of frontier viu vai ter que comer muito feijão porque não vai bater mano não vai bater esse jogo aqui pode esquecer tá mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui o mercado tá o mercado é o mesmo esquema das casas tá você determina uma área né que eu já já fiz aqui a área aqui do mercado tá vendo determinar essa área aqui e dentro dessa área você coloca as barraquinhas de venda de comida lenha e roupas tá vendo eu já coloquei três barraquinhas mas você pode ir colocando mais tá vendo ele vai conectando automaticamente ó a lá tá vendo é dessa forma que funciona o mercado para área de plantação mesmo esquema tá aqui ó ele determina para você aqui um local onde você vai querer plantar e aí você fala por exemplo quero que esta área aqui seja uma área de plantio ó pimba e aí aqui dentro aqui você escolhe o que você quer plantar por enquanto só tem três opções tá aqui é o trigo o linho e a cevada né por enquanto só tem essas três opções só tem que tomar cuidado tá porque a mecânica de fertilidade ainda é meio estranha tá ela é meio estranha tipo ela tá mudando uma maneira meio estranha mas aqui você tem aqui quatro tipos de fertilidade mas você só tem três três tipos de plantação tá essa última plantação aqui ainda não tem né no jogo tá mas você consegue ir mudando a fertilidade do solo conforme o que você plantou antes né então aqui ele inicia a plantação mas ele só vai tá vendo tá falando ali que precisa de cinco trabalhadores aqui ele só vai iniciar essa plantação se tiver a fazendinha tá vendo aqui ó e aqui é eles vão trabalhar tá trabalha se eu não me engano até 20 pessoas aqui na fazenda e ela tem uma área de ação é que eu não tenho madeira aqui para construir isso aqui né mas ela tem uma área de ação em volta que ela pega as fazendas ou você escolhe fazer exatamente o local para onde você quer levar tá a o trabalhadores né vão trabalhar no caso tá ainda dentro aqui da área de plantio tem aqui também ó o pasto né que é para você colocar as ovelhas para pastar mesmo esquema tá determina uma área constrói certo e aqui dentro dessa área que vão caber 33 ovelhas dentro dessa área aqui e aí você determina aqui ó a fazendinha de ovelhas aqui dá para construir no caso mas não vou construir não né porque eu tenho que comprar ovelhas eu não tenho nenhuma elas vão se reproduzindo tá elas vão se reproduzindo o que mais tem para mostrar aqui o moinho né que precisa do trigo para moer né o grão né para moer para transformar em farinha e depois faz o pão né direto ali no forno é bom galera basicamente é isso tá eu não tenho muito como me aprofundar no jogo né nesse nessa apresentação que eu fiz aqui para vocês mas tá muito bonito tá muito bem feito esse aqui com certeza jogarei muito aqui no canal com certeza tá não quer dizer que você não vai mais jogar fire das frontiers então eu preciso que saia mais coisa né eu joguei duas séries seguidas e não não teve praticamente nenhuma novidade no jogo só teve balanceamento e aí eu comecei a terceira série e aí né tava lá esperando sair o 7.6 aí sai o 7.6 mais balanceamento aí quebrou as pernas né aí eu dei uma pausa na série tá mas este aqui mano tá bem interessante para uma demo hein espero que vocês tenham curtido eu vou cortar aqui agora e jogar vocês numa base já bem evoluída bem evoluída evoluída mesmo bom então galera conforme prometido né tá aí para vocês aí já uma vila bem evoluída já praticamente com tudo que tinha disponível na DLC para ser feita né as coisas não estão muito bem organizadas porque eu tava meio que testando isso aqui né então eu estou gravando isso aqui antes de gravar o vídeo para vocês né então eu tô falando com o futuro aqui eu tô falando com o futuro então eu devo ter falado lá no vídeo que eu vou gravar ainda que eu ia mostrar para vocês uma vila já evoluída já porque é meio demorado para fazer as coisas no jogo né principalmente da upgrade nas casas aqui dos aqui ó nível 2 aqui a e os burgos né os burgueses nível 2 aqui aí você tem a oportunidade ali de escolher outros tipos de coisas ali né ferreiro aparentemente ó é costura é tecelão deve ser essas profissões que liberam com eles aqui nível 2 por enquanto ainda tá tudo bloqueado né eu não tenho como conseguir aquela madeira ali ó eu até tenho aqui um deixa eu ver aqui como é que tá aqui no meu trade deixa eu abrir aqui peraí vamos ver no trade aqui deixa eu clicar aqui deixa eu ver se tem alguma coisa disso disponível aqui não 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 e não é realmente aquele item ali não tem ainda disponível deixa eu ver aqui são os mesmos itens ó não dá nem para saber o que é aquilo para mim parece ser madeira que passou pela serralheria pela serraria né provavelmente vai ter uma serraria daí a gente vai poder trabalhar os troncos né por enquanto os troncos são brutos ainda no jogo vamos lá deixa eu ver se tem mais algumas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês ó isso aqui é a parte da mansão do pátio da mansão já totalmente totalmente entre aspas né provavelmente tá meio bugado aqui mas você fecha com os muros em volta né constrói lá sua mansão e aí na área da mansão você pode fazer o portão de entrada né e aqui a parte da coleta de de imposto né então aqui eu tô coletando imposto eu cheguei a ter mais de mil de ouro aqui tá porque eu fui gastando 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 aí fiquei com isso aqui de volta mas eu praticamente aí buguei aí o ganho de ouro na na demo mas assim muita coisa tá desbalanceada né então não dá para ficar falando arregacei o jogo não gente isso aqui é uma demo tá então tipo do que acontece aqui não vai rolar provavelmente no jogo depois que lançar mas assim por ser uma demo cara isso aqui me garantiu pelo menos umas três quatro horas de gameplay aqui tranquilo para liberar todas as coisas para entender como as mecânicas funcionavam né inclusive como é que tá aqui a minha área de plantio exatamente por eu não tem que eu não entendia muito bem como funcionava né a mecânica de plantio aqui ó para plantar o trigo tá vendo essa área aqui no meio tá com a fertilidade boa mas se eu plantar o trigo quer dizer que isso aqui vai ficar assim não né ele vai mudar a fertilidade conforme você vai plantando né aí o o grinho ó tá vendo o a cevada senteio 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 acho que nem tem para plantar senteio acho que é ou será que ele não o trigo é esse emmer aqui senteio acho que nem tem plantio ainda disponível na nas fazendas aqui deixa eu ver é eu só posso plantar é na verdade tem o esse felon aqui né que é exatamente para não plantar nada né que é acho que é deixar o terreno descansar mas as fertilidades mudam muito rápido provavelmente essa coisa da demo né mas depois eles vão vão consertar isso aí porque assim a fertilidade ela muda muito rápido entre uma colheita e outra então tipo você consegue ver ali ó por exemplo a fertilidade do solo para trigo né tá boa para plantar senteio aqui ó senteio não desculpa o malte né que seria a cevada né tá zero por cento já então tipo aqui não tá adiantando mais nada por isso que eu fui buscar um terreno um pouco mais fértil deste lado aqui ó mas que já tá em 24 por cento né então eu teria que fazer uma rotação aqui por exemplo plantar depois na próxima aqui o trigo né e depois talvez plantar até mesmo linho né para ver se melhora essa rotação aí porque se você ficar plantando então sempre o mesmo acontece aquilo que aconteceu aqui ó zerou aqui a a cevada né zerou aqui completamente né aí eu processo a cevada aqui né no na casa do malte aqui né e depois faço a cerveja e ela fica disponível para ser distribuída aqui na taverna ela tem 10 cervejas aqui disponíveis e isso me dá oportunidade né se tiver a igreja já construída aqui no caso tá aqui já a igreja construída e eu tiver pré-entregue já né todos os recursos necessários aqui ó dois tipos de comida dois tipos de vestimenta né um tipo de no caso aqui por enquanto eu só tenho a cerveja né de entretenimento e um tipo de fé né então pode ver que vai ter muita coisa ainda pela frente aí quando entrega essas primeiras aqui eu já posso fazer o upgrade para o nível 2 e eles vêm construir a casinha né bom é isso galera não tem muito que eu ficar mostrando aqui porque eu já devo ter falado praticamente a maior parte das mecânicas né e assim assim que eu fechar aqui né não deixa eu soltar pausa aqui assim que eu fechar aqui eu perdi esse save né quando eu for começar a gravar agora aqui para vocês eu perdi esse save então por isso que eu tinha que fazer essa viagem no tempo aqui para mostrar para vocês como é que até onde eu fui né porque eu não vou conseguir gravar uma série disso aqui eu vou apresentar só em um episódio só para vocês aí quando sair o jogo aí sim a gente joga mas eu queria dar uma ideia para vocês do que que vem por aí né então tem essa mecânica do mapa tal deve ter falado já para vocês também então tudo bem né então é isso galera a gente vê quando o jogo tiver um save game né lançar aí o elex a gente se vê lá valeu falou e aí e aí